Oi, eu sou a Sabrina Fidalgo, sou a realizadora do Rio Encantado, que é um documentário musical sobre o Festival Encantado, que é um festival que acontece aqui no Rio de Janeiro desde 2012. E esse festival tem sempre um padrinho, todo ano. No primeiro ano foi o Seu Jorge, no segundo ano foi o Crioulo, esse ano, em 2014, foi o Pretinho da Serrinha. Na verdade, eu me interessei em fazer esse documentário quando eu tive contato em Paris com a Rosane Maser, que era dona do restaurante Favela Chique, que é muito famoso. E eu estava lá para realizar entrevistas para um outro documentário. E ela me contou dessa ideia que surgiu de fazer um festival para divulgar o trabalho de uma ONG francesa junto à comunidade do Vale Encantado, que é a comunidade do Alto da Boa Vista. E é uma comunidade centenária e já está na terceira ou quarta geração de pessoas que vivem ali e eles produzem seus próprios alimentos, eles têm uma culinária local e eles reutilizam pedaços de alimentos que a gente normalmente jogaria fora e transformam em pratos originais e saborosos. E eles estão sofrendo perigo de remoção por conta da especulação imobiliária, porque eles moram numa área da favela onde tem a melhor vista e, enfim, é uma área muito rica. O festival surgiu desse momento, né, para juntar forças com a ONG, com esse projeto e de divulgar esse trabalho da ONG e divulgar também esse risco que a comunidade está sofrendo de sair do local onde eles estão desde sempre, enfim. E eu me apaixonei pela proposta, pela ideia toda e resolvi, então, junto com a Dani Maser, que é a produtora executiva do festival, realizar esse documentário que vocês vão ver em primeira mão aqui no canal curta. Divirtam-se!